Um item não muito comum passou a fazer parte da rotina de muitas pessoas. As máscaras se tornaram uma aliada no combate à propagação da Covid-19. A corrida por elas é intensa, por isso os estoques acabam facilmente nas farmácias. Mas um profissional da saúde bucal na cidade contribuiu com a proteção da população. O dentista Fernando Olímpio Viana e demais colaboradores abordaram pessoas nas vias públicas para a doação de máscaras feitas de tecido. Essa iniciativa surgiu aproximadamente duas semanas atrás. Um dia eu saindo da clínica e percebi que tinha muitas pessoas avisadas, andando, quando estava bem fechado mesmo a cidade. Nisse e minha parceira, aí eu comentei com ela, falei Nisse, eu estou querendo fazer algumas máscaras, umas 500 máscaras. Aí ela falou, Fernando, eu e minha mãe estamos dispostos a fazer, eu sou costureira, minha mãe também costura, eu posso estar fazendo essa máscara para você. Aí eu falei, Nisse, então eu vou comprar esse material. Ela falou, ótimo, compra. Aí eu me animei com a ideia e lancei um desafio para ela. Falei, Nisse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer em vez de 500, vamos fazer 1.500 máscaras. Aí ela topou a ideia, chamou cinco amigas dela e estamos confeccionando 1.500 máscaras. A produção da grande quantidade de máscaras foi um desafio para Evanice Vieira, que ajudou na ação solidária. Bom, assim, de início, quando o Fernando me chamou, eu fiquei meio apreensiva, né, por medo de não dar conta, né, é uma ação bem difícil. Mas, assim, agora eu estou bem feliz, estou vendo que o pessoal está parando, a abordagem está sendo feita. E, assim, a gente pegou mais o grupo, né, estão querendo abordar o grupo de idoso, né, e conscientizar as pessoas. Igual a gente, quando a gente teve a decisão de fazer essas máscaras, né, a gente até comentou, aqui em Januário ainda não tem um caso. Mas o que é que acontece? Pode vir a ter. Então, a nossa, é, a nossa real decisão em cima disso aí é caso a gente receba essa doença aqui em Januário, né, esse vírus aqui em Januário. Então, a nossa ação é já se precaver em cima disso aí, né, ajudando, né, com essa ação. Doando essas máscaras e, assim, pedindo a conscientização de todos para que usem mesmo. A entrega do material confeccionado é direcionado principalmente ao grupo de risco, destaca o doador. Quando a gente lançou a ideia, o público era menor, que era exatamente só as pessoas que estavam desavisadas passando na rua. Hoje a gente notou que tem muita gente na rua, aí a gente resolveu priorizar quem é pobre, quem é bem humilde, e as pessoas que são assim, tem cabelo branco. Passou com cabelo branco, a gente manda descer da bicicleta. O material usado na confecção das máscaras pode ser reutilizado. Essa máscara é feita de tricoline 100% algodão, ela tem uma dupla camada e ela é reutilizável. Então a gente está explicando para a pessoa que pode lavar essa máscara, ela pode ficar no máximo 3 horas no rosto, então é mais só para sair da casa mesmo. Teve que sair da casa, a máscara está limpa. Ela chega em casa, lava a máscara, seca e passa um ferro. Passou um ferro, esterilizou a máscara. Aí está pronta para ser utilizada. Elane Pereira Ramos foi contemplada com uma máscara, que vai ajudar na proteção ao Covid-19. E aproveitou para elogiar a atitude do dentista em pensar nas pessoas. Muito bom, né? A cidade está se sensibilizando nesse sentido, né? E está proporcionando essa oportunidade para aquelas pessoas adquirirem a máscara, né? Porque eles vão estar se protegendo e protegendo a sociedade toda, né? É muito bonito até, né? Dessa parte, o pessoal está distribuindo essa parte gratuitamente, né? Se sensibilizando, se preocupando com a sociedade. Eu acho muito bonita essa ação. Obrigado. Obrigado.